o que que você tá fazendo Carlinhos tô cortando o cabelo do Pinóquio menino do cara de pau Hugo madeirão que hoje eu ainda vou gravar 20 cenas né né e já estão te falando a gente tem que cortar o quê em cinco minutos exatamente e aí a gente chega aqui no 8 mansão do Oto enorme esse cenário casa da Poliana que eles estão montando ainda aqui é o clubinho a casa da Dona Branca e o sete de hoje esconderijo ali ó casa da Dona Branca aqui esconderijo bora gravar ó tamo indo do sete pra ir pro oito gente ó vou mostrar pra vocês enquanto eles estão gravando lá no oito e eu não tô nessa cena essa aqui é a sala o cenário que eles usam pra sala de aula sala de artes um monte de sala sala dos professores e aí eles vão trocando os móveis né e aqui a gente tá de cara também com a sala de teatro onde a Poliana recebeu a cartinha de amor do seu admirador secreto né nesse capítulo 2 aí aqui que foi ao ar e aqui também viram um monte de sala sala de música ó aqui mais um corredor e para lá temos a casa de máquinas aqui ó casa de máquinas que foi onde eu gravei ontem e esse foi meu tour aí no estúdio sete ó Pinocchio passando agora em carne e osso né já tirei a maquiagem bora pra casa e antes eu queria dar um recado pra vocês que hoje tem capítulo 3 tá muito legal não percam a semana toda tá incrível na verdade ó já tava ali na escola e agora olha onde eu tô já tô aqui na look for tech como é rápido né transportar para os locais aqui na novela é isso gente valeu não percam essa semana tá demais semana que vem também é os capítulos tão incríveis e aí e aí